O Aikido é uma arte marcial sem competição. Foi criada a partir da primeira metade do século XX. Hoje já existe em vários países do mundo. É uma arte marcial que trabalha o autoconhecimento, a reflexão interior. E a caligrafia Aikido significa a harmonia que a energia universal do caminho. Numa tradição livre é o estudo da energia universal pela harmonia do gesto. Na dimensão do conhecimento, digamos, nessa dialética, o vencedor e o vencido tendem a se tornar uma coisa só, já porque aquele que venceu desperta reflexões e aquele que foi vencido também desperta para o seu lado também reflexões. Então o importante não é ganhar ou perder, é trazer desse combate, desse encontro, uma reflexão, uma mudança no sentido de uma progressão interior. Competir é consigo próprio, no sentido de retirar aquilo que é negativo em mim. Esse talvez seja a grande competição. O mestre Ueshiba criou essa arte a partir do estudo de várias outras artes do Boudou. No seu início, uma saúde um pouco debilitada, mas a prática de várias artes marciais o tornou mais saudável, mais robusto. Mas principalmente ao longo da sua vida ele teve um feeling, fez essa síntese com a particularidade. Não colocou a competição. Ao não colocar a competição, manteve a filosofia da arte viva. Então hoje nós praticamos e estudamos essa filosofia, que é pacificar-se a si próprio, para contribuir com essa noção da paz do mundo. Nós dizemos que é muito mais o diálogo interior. Cada pessoa que nos aparece traz uma pergunta, traz uma interrogação. O diálogo, a prática ou o combate com essa pessoa deve ir em direção à procura de respostas e não à procura de imposições. A mudança é feita a partir de duas vertentes. Uma em cima de um programa técnico, a nível do trabalho sobre o corpo, e o outro a nível de um amadurecimento que o aluno demonstra, normalmente com a participação na escola, com uma nação solidária, com um apoio aos mais novos. Então são essas duas vertentes. O trabalho do corpo e um amadurecimento pessoal. Hoje eu diria que é a arte da paciência. É porque a proposta do Aikido não é o confronto, não é a oposição. É dentro da contradição procurar o diálogo. Isso pode ser percebido a nível da gestualidade, a nível dos movimentos de ataque e defesa, mas a intenção é que essa dimensão vá um pouco mais longe, a nível da compreensão humana. As projeções são projeções e mobilizações. As projeções se definem como cinco básicas. As imobilizações como O grande drama hoje é que as pessoas utilizam as artes marciais para mostrar um poder sobre o outro, sobre qualquer situação. Não, nós aprendemos a ser forte para mostrar que não precisamos de poder nenhum.